O campeão olímpico Londres 2012 e vice-campeão olímpico Rio 2016 Primeiro medalhista de ouro do Brasil numa Olimpíada Nas agolas, Arthur Zanetti, certo de Santa Maria, São Paulo O campeão olímpico Londres 2012 e vice-campeão O campeão olímpico Londres 2012 e vice-campeão O campeão olímpico Londres 2012 e vice-campeão O campeão olímpico Londres 2012 e vice-campeão